Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Se a gente brinca junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor